Antes de começar o vídeo eu quero pedir a você que acompanhe o blog da cidadania que se inscreva no nosso canal curta e compartilhe os nossos vídeos, acione o sininho das notificações que assim você nos ajuda a fazer o nosso trabalho, e vamos ao vídeo Bom dia senhoras e senhores, hoje é 28 de abril de 2023 São 8 horas da manhã, e o título da matéria fala por si mesmo Zema viajou ao Distrito Federal em jato do dono da CNN para declarar apoio a Bolsonaro Esses dias a CNN andou divulgando uma imagem, um vídeo editado do périplo do Gonçalves Dias O ex-ministro do GSI de Lula, de forma que ficou parecendo que ele estava apoiando os invasores do Palácio do Planalto em 8 de janeiro E na verdade depois a divulgação pelo STF da íntegra daquele vídeo fez com que fosse possível ver que não era bem assim A CNN chegou ao Brasil pelas mãos de Bolsonaro Ele convidou a empresa, na época em que Donald Trump ainda era presidente e tinha ligações com a CNN Ele convidou a empresa, a emissora, a vir atuar no Brasil O fato é que desde a primeira campanha governador de Minas Gerais, em 2018 Romeu Zema anunciou que combateria a farra dos voos do executivo Mas ele viajou recentemente no jato Bombardier, matrícula PTRBZ, de propriedade do empresário Rubens Menin Dono de várias empresas, entre as quais a emissora de TV CNN Brasil e a construtora MRV E na verdade o empréstimo foi para que Zema pudesse apoiar Bolsonaro Ainda que o transportado seja Zema, o fato é que a CNN emprestou o avião para ele Para que ele pudesse ajudar o Bolsonaro a virar os votos em Minas Gerais Onde o Lula tinha vantagem Então aí fica mais do que comprovado que a CNN tem atuado, inclusive no governo Lula Para ajudar o bolsonarismo E não demora nada, ela pode ter o mesmo destino da Jovem Pan Que foi flagrada atuando como cúmplice dos atos golpistas de 8 de janeiro E a estratégia do time de Lula para desmoralizar bolsonarista que pediu a criação da CPI Dos ataques golpistas de 8 de janeiro é muito simples A estratégia é convocar André Fernandes, deputado do PL do Ceará Que pediu a CPI apesar de ser investigado pelo STF Na verdade esse André Fernandes, deputado André Fernandes que fez o pedido de criação da CPI Ele foi indiciado pelo STF porque publicou um vídeo incentivando mais atos golpistas após 8 de janeiro E comemorando a invasão do STF pelos bolsonaristas Por isso ele está sendo investigado Então a estratégia da equipe de Lula nesse caso é basicamente o seguinte Convocar um membro da CPI Que pediu a criação da CPI Para depor sobre o que ele fez E que já é alvo da justiça O que ele fez que está fazendo com que seja investigado É uma estratégia matadora Que vai desmoralizar a CPI Por ter sido criada a pedido de alguém que participou dos atos golpistas E o Bolsonaro continua tentando explicar o inexplicável Ele disse que se quisesse divulgar um vídeo Estimulando os golpistas Incitando os golpistas No dia 10 de janeiro Dois dias após os ataques à Brasília Teria usado todas as redes Ele já tentou explicar que estava sob efeito de morfina Em seguida estava internado num hospital sob efeito de morfina E aí especialistas criminais disseram que Estando ou não drogado Isso não seria atenuante Para o fato dele ter ajudado Ou incitado os golpistas No momento em que a situação estava quente ainda E eles estavam em pé de guerra E depois o Bolsonaro Usa essa estratégia aí De divulgar o vídeo dizendo Que ele postou por engano E apagou Porque ele estava sob efeito de morfina E aí médicos especialistas também disseram Que a morfina que ele tomou um dia anterior Não teria efeito de torná-lo imbecil Torná-lo tão tonto Na verdade o efeito da morfina Não é esse Ele não tira a pessoa das suas faculdades normais Apenas alivia a dor A anestesia Mas isso não faz com que a pessoa Cometa atos sem refletir E a nova estratégia de Anderson Toys Se a sua prisão for mantida Acredite se quiser Vai ser recorrer A Comissão Interamericana de Direitos Humanos Que é um órgão da OEA E que diz que ninguém será preso Em condições terríveis Condições desumanas O Anderson Torres está preso Numa cela que é o sonho de consumo De qualquer presidiário brasileiro É uma cela que tem cama Tem banheiro Tem televisão É uma cela isolada Só para ele Então essa é outra Barca furada E o Anderson Torres Ele tenta De todas as formas Ser libertado Antes de aceitar Fazer uma delação Mas como nós anunciamos aqui ontem A imprensa em geral Anunciou E nós repercutimos aqui ontem O salário do Anderson Torres Vai parar de ser pago Por ele estar preso E isso vai atingir diretamente A família dele O depoimento desse indivíduo Na CPI Do golpe Vai ser arrasador E a CPI do golpe Vai chover no molhado E revelar o que já se sabe Que o Bolsonaro Insuflou os atos Essa CPI Ela tem tudo Pela dinâmica dela Pela dinâmica dos fatos E pela fartura de provas Colocar Bolsonaro Como o grande Idealizador Dos atos golpistas De 8 de janeiro E a CPI Na CPI do 8 de janeiro A oposição Usa a comissão do DF Para montar estratégias No congresso Na verdade Essa CPI Paralela Que está ocorrendo No Distrito Federal Tem apurado De uma forma Que tem prejudicado Bastante Inclusive O bolsonarismo Mas a Damares Alves Senadora Pelo PL Que vai participar Da CPMI Está estudando Os trabalhos Dessa comissão Para adquirir experiência Sobre como agir E aqui Ela não vai adquirir Muita experiência Porque a direita Está tomando um pau Nessa CPI distrital E mais da CPI União Brasil Deve ficar com a presidência E a relatoria Com o MDB Porém Esses partidos Estão na base Do governo Lula Então a pressão Do governo Pela escolha Do nome Dos nomes Desses partidos Para a presidência E relatoria Da CPMI Deve sim Ficar favorável Ao governo E Michele Bolsonaro Vai começar Um périplo Uma viagem Pelo Brasil Com a desculpa De divulgar O PL Mulher E ela vai fazer isso Para reagir As suspeitas Que cresceram Contra ela Ao vir à tona Que ela mentiu Sobre as joias Dizendo que nunca Tinha visto Joia nenhuma E os caluniados Por Carla Zambelli Conseguem Encurralá-la Na justiça Xuxa Tom Zé E mais São vários Inclusive São sempre Quase sempre Celebridades Adversários Dela na justiça Existe A Zambelli Acusou a Xuxa De sexualizar Criança A deputada Também Usou Indevidamente Uma canção De Tom Zé E foi Condenada A pagar 20 mil A Manuela Dávida Após ter Sua imagem Associada Mensagem Esquerda Genocida A língua De Zambelli Vai lhe custar Caro E essa é boa Michele Bolsonaro Cometeu um ato falho Bolsonaro não gostou Do que ela disse Sobre as joias E o que ela disse Foi o seguinte Ela não agradou Bolsonaro Dizendo que as joias Que ela recebeu Eram masculinas E portanto Não tinha nada A ver com isso Com isso Ela quis dizer o seguinte Que aquelas joias São ilegais Mas ela não tem nada A ver com ela Isso foi o que o Bolsonaro Entendeu E aí o Valdemar Da Costa Neto Dono do PR Teve de entrada Em campo Na mediação E recomendou A Michele Treino Sobre como falar A imprensa Porque essa fala Dela A imprensa Complica a vida Do marido Senhoras e senhores Nós agradecemos Atenção E estaremos de volta Ao meio dia Um abraço Para todo mundo Um abraço Um abraço Um abraço Um abraço